LC Divulga Music Liga o flash do celular, liga o flash do celular Só que tá solteiro, só que com... Liga o flash do celular A culpária começa agora Namorar pra quem, se é isso que a gente gosta Namorar pra quem, se é isso que a gente... Quem tá casado, fica em casa e o solteiro comemora É tchau pra quem namora, é tchau pra quem... Eu tô curtindo, eu tô de boa, de alto, de gostosa É tchau pra quem namora, é tchau, é tchau Quem tá casado, fica em casa e o solteiro comemora É tchau pra quem namora, é tchau pra quem... Eu tô curtindo, eu tô de boa, de alto, de gostosa É tchau pra quem namora, é tchau pra quem... Bora, meu parceiro ali, eu sou brilho Estou aí, rejim, meu sobrinho Em nome de sangue, a praia, marca que me vede Bota pra cima, bebê RD7CT Liga o flash do celular, liga o flash do celular Só quem tá solteiro, só quem... Liga o flash do celular, a putaria começa agora Namorar pra quem, se é isso que a gente gosta Namorar pra quem, se é isso, hein Quem tá casado, fica em casa e o solteiro comemora É tchau pra quem namora Eu tô de boa, tô curtindo, rodeado, de gostosa É tchau pra quem namora E quem tá casado, fica em casa e o solteiro comemora É tchau pra quem namora, é tchau pra quem... Eu tô curtindo, eu tô de boa, rodeado, de gostosa É tchau pra quem namora, é tchau pra quem... Tô ouvindo essa pegada aí, bebê É porrada e luxo, viu? Não vou pular, não Se não tem a sua anha, não entra não Se é expressão do profissional Doce, doce Pá, 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 desce Eita, que história Eita, que hoje tem Te prepara, que hoje tem, hein Oferecimento Olha R$3,001,6 Eita, que hoje tem, hein O seu pastor me aceita em tua casa Já que não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer Embrazar no rolê Você não deu valor Nunca se importou A partir de hoje O nosso caso acabou Já fui deu pra mim, eu vou meter loucou Não importa o que digas, eu não vou voltar A descute a sua vida, eu vou te indicar Agora eu tô solteiro e vou me dar pra todos Vem acabar essa noite 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 Mas os seus pais não me aceitem tua casa Já que não posso te ver, vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer, embrazar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje o nosso amor acabou Já fui deu pra mim, eu vou meter loucou Não importa o que diga, eu não vou voltar Pra discutir sua vida, eu vou curtir de cá Agora eu tô solteiro, eu vou gritar pra todos Tem que amarecer a noite 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 Ui, delícia, tem que acabar essa noite Ui, ai, tem que acabar essa noite É a história, bebê, é o verde e luxo O suíco de bilhões Papai Jorge Esportes Lava, jato, bebê Em nome de Aureka, Engenharia e Soluções Ambientais Bora Engenharia e Deneck Robert de Vene Toma nos peitos Em cima do meu paredão Ela desce como um burro Ela se coloca no grave Tudo, tudo, tudo Eu vou me notá-lo Ela sente a pressão Sou dono do sol Se prepare aí, novinha Se prepare pra mexer Eu vou pedir, eu quero ver você fazer Fala! E ela desce como um burro RD7CTS Em cima do meu paredão Ela desce como um burro Ela se coloca no grave Tudo, tudo, tudo O volume no talo Ela sentia pressão Soldam do sol Eu disse, atenção, na vinhã Se prepare pra mexer, eu vou pedir, eu quero ver você fazer E ela desce com o bumbum E ela desce, 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 desce E ela desce com o bumbum E ela desce, 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 desce I'm begging, begging you, stop with your love and hell now baby I'm begging, begging you, stop with your love and hell now baby Olha que a parra terminou, vai começar a putaria Ao pedir, curtir, pão as rebezinhas, chama na pressão Tá todo mundo crazy, tá todo mundo louco, vai ter parra A parra terminou, vai começar a putaria Ao pedir, curtir, pão, pão, pão as rebezinhas, chama na pressão Tá todo mundo crazy, tá todo mundo louco, vai ter É baby, whisky, lad e buro, te deixamos na pressão Depois é todo mundo louco, é baby Whisky, lad e buro, te deixamos na pressão Depois é todo mundo louco, vai ter parra É baby, whisky, lad e buro, chama na pressão Depois é todo mundo louco, é baby Whisky, lad e buro, em nome de Menezes Produções Rd7CDs, sinta a pressão Olha que a parra terminou, vai começar a putaria Ao pedir, curtir, pão, pão, pão as rebezinhas, chama na pressão Tá todo mundo crazy, tá todo mundo louco, vai ter Olha que a parra terminou, vai começar a putaria Ao pedir, curtir, pão, pão as rebezinhas, chama na pressão Tá todo mundo crazy, tá todo mundo louco, vai ter É baby, whisky, lad e buro, vou chamar na pressão, bota pra cima É baby, whisky, lad e buro, te deixamos na pressão Depois é todo mundo louco, olha que é baby Whisky, lad e buro, vou chamar na pressão Depois é todo mundo louco, é baby Whisky, lad e buro, te deixamos na pressão É todo mundo louco I'm back in, I'm back in, I'm back in blowing Now baby To what you love in hell, have now baby That WHAT you love in hell now baby I'm back in, I'm back in, I'm back in You That what you love in hell now baby Você pode sentar, pode rebolar Aqui só não pode se apaixonar O ratatatá, o ratatá Aqui só não pode se apaixonar Você ficou apaixonada Falando que não esqueceu E da nossa noite passada Dos nossos beijos quentes da sua sentada Olha me chama quando precisou Porque o pai é que sabe amar Você só queria me usar Agora tá ligando pedindo pra sentar Você pode sentar, pode rebolar Aqui só não pode se apaixonar O ratatatá, o ratatá Aqui só não pode se apaixonar Você pode sentar, pode rebolar Aqui só não pode se apaixonar Você ficou apaixonada Falando que não esqueceu Da nossa noite passada Dos nossos beijos quentes da sua sentada Me chama quando precisar Porque o pai é que sabe amar Você só queria me usar Agora tá ligando pedindo pra sentar Você pode sentar, pode rebolar Aqui só não pode se apaixonar O ratatatá, o ratatá Aqui só não pode Bota swing Você pode sentar, pode rebolar Você pode sentar, pode rebolar Aqui só não pode se apaixonar O ratatatá, o ratatá O ratatá, o ratatá Aqui só não pode se apaixonar Comeu de luxo Swing bebê Vai, boca pra cima É o swing que tu quer Então vai, vai Toma no peito Ela fala que eu não presto Que eu gosto da cachorrada Minha vida é putaria Eu não vou mudar por nada Fala que eu não presto Que eu gosto da cachorrada Minha vida é putaria Eu não vou mudar Só que ontem eu tava em casa E ela falou que eu não tava Porra nenhuma do Tavana Eu vou rar Porra nenhuma do Tavana Eu vou rar Porra nenhuma do Tavana Eu vou rar Reguei cansada com serviço Querendo me envolver Fui pra sua casa E cadê você? Você acha que eu sou trouxado De papinha de hora? Porra nenhuma do Tavana Eu vou rar 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 O clube é de luxo Deixa o bebê O oferecimento Na minha clube Na conveniência mais sofre de Santarém Lava Jato Vem Ela fala que eu não presto Que eu gosto da cachorrada Minha vida é putaria Que eu não vou mudar por nada Fala que eu não presto Que eu gosto da cachorrada Minha vida é putaria Que eu não vou mudar Só que ontem eu tava em casa E ela falou que eu não tava Porra nenhuma do Tavana Eu vou rar Porra nenhuma do Tavana Eu vou rar Porra nenhuma do Tavana Eu vou rar Reguei cansada com serviço Querendo me envolver Fui pra sua casa E cadê você? Você acha que eu sou trouxa Porra nenhuma do Tavana Eu vou rar Eu tava em casa, mulher Porra nenhuma do Tavana Eu vou rar Porra nenhuma do Tavana Eu vou rar Rapaz, nós esportes! E aí, e aí Sextor, viu? Mas não é com S de saudade não, pai Essa é mais uma do VIP Ó, 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 ó Escute aí, ó IFDS chegou O que não falta é dinheiro Pra gastar com as anadas No rolê do vaqueiro Na mesa tem uísque, água de coco E geléia as bebidas Que ela gosta pra fazer Ó, 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 ó IFDS chegou O que não falta é dinheiro Pra gastar com as anadas No rolê do vaqueiro Na mesa tem uísque, água de coco E geléia as bebidas Que ela gosta pra... Ei, ei! E sextor, com S não Com S de saudade Com S de safadeza Sentadinha e sacanagem Sextor, com S não Com S de saudade Com S de safadeza Sentadinha Sextor, com S E não com S de saudade Com S de safadeza Sentadinha e sacanagem Sextor, com S não Com S de saudade Com S de safadeza Sentadinha e sacanagem Bora, já isso Poxy, pocadão Estoura aí, bebê Bora, bebê Bora, bebê Até dinheiro Pra gastar com as anadas No rolê do vaqueiro Na mesa tem uísque, água de coco E geléia as bebidas Que ela gosta pra fazer Eu digo Olha, sextor, com S não Com S de saudade Com S de safadeza Sentadinha e sacanagem Sextor, com S não Com S de saudade Com S de safadeza Sentadinha e sacanagem Sextor, viu? E não com S de saudade Com S de safadeza Sentadinha e sacanagem Sextor, com S não Com S de saudade Com S de safadeza Sentadinha e sacanagem Bora, bora, bora Cê tá se bora E é do camarão Tá que história E tá com a gente Bora, Henrique Aqui é swing Não confunda não, vagabundo Você não quer voltar Mas eu também não tô pedindo isso O motivo pra eu te ligar É uma proposta de descompromisso Eu sei que a gente já se pertenceu Só que não deu Não ligou e o culpado Não foi você nem eu Não sei se entendeu Mas a proposta é o meu corpo Em cima do seu Não sou eu quem tá querendo esse lance É minha cama que tá te chamando Pra fazer os negócios em freelance Não sou eu quem tá querendo esse lance Não sou eu quem tá querendo esse lance É minha cama que tá te chamando Pra fazer os negócios em freelance Você vem e você faz e você volta Quando a saudade bater nas suas costas Você vem e você faz e você volta E é isso que eu faço Do jeito que tu gosta E aí bebê? E os negócios em freelance Cê topa? RD7CDs Você não quer voltar Mas eu também não tô pedindo isso O motivo pra eu te ligar É uma proposta de descompromisso Eu sei que a gente já se pertenceu Só que não deu Não ligou e o culpado Não foi você nem eu Não sei se entendeu Mas a proposta é o meu corpo Em cima do seu Não sou eu quem tá querendo esse lance É minha cama que tá te chamando Pra fazer os negócios em freelance Não sou eu quem tá querendo esse lance É minha cama que tá te chamando Pra fazer os negócios em freelance Você vem e você faz e você volta Quando a saudade bater na sua porta Você vem e você faz e você volta E aí é isso que eu faço Do jeito que tu gosta Eu cria a minha cama que tá te chamando Música Fre Diane Fre nessa bebê É mais uma nossa Forra de luxo Show Fre semaine F cosa Fre not Fretable É pra balanço É pra roda e luxo, pai RD7CDs Eu vou pro bar, eu vou pro bar Beber, curtir e farrear Eu vou pro bar, eu vou pro bar Beber, curtir e farrear E se a mulher for me ligar Meu amigo turco, eu vou chamar E se a mulher for me ligar Meu amigo turco, eu vou chamar Não briga não, amor, não briga não, amor Olha que ele vai te ligar, atenda por favor Não briga não, amor Ele vai te ligar, atenda por favor Eita moja, pai Eita moja, pai Eita moja, pai Escute aí, bebê Olha que eu vou pro bar, olha que eu vou pro bar Beber, curtir e farrear Eu vou pro bar, eu vou pro bar Beber, curtir e farrear E se a mulher for me ligar Meu amigo turco, eu vou chamar E se a mulher for me ligar Meu amigo turco, eu vou... Não briga não, amor, não briga não, amor Olha que ele vai te ligar, atenda por favor Não briga não, amor Não briga não, amor Ele vai te ligar, atenda pelo amor de Deus Aqui nós bota no suíque, viu, viu, viu Bora, cucu Cucu adesivos Hum, moral Bora, meu major Ariba, papo Ai, bebê É forró de luxo, viu É diferente Eu tava em casa Pensando em você O som da balada que você ouviu Era o som da TV Acredita que eu mudei Bebê, pra você mudei Então não viagem que eu tava na cachorra Você tá muito emocionado Desde sempre que eu revoei Batido, papado na puta, ri Disse, papado, dormido Vai mentindo, mas eu vejo que acredito Eu tenho forte Eu tenho vida Eu tenho forte Eu tenho vida Eu tava na puta, ri Eu sei que tava dormindo Vai mentindo, mas eu vejo que acredito Eu tenho forte 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 Eu não te saco a placa Já se me vende Bora, tutu Ótica, veja Bora, meu sobrinho E tech story Bora, pobre rica RD7CDs Eu tava em casa Pensando em você O som da balada que você ouviu Era o som da TV Acredita que eu mudei Bebê, pra você mudei Então não viagem que eu tava na cachorra Você tá muito emocionado Dizendo que é boi Mandido Tava na puta, ri Dizendo que tava dormido Vai mentindo, mas eu vejo que acredito Eu tenho forte Eu tenho forte Eu tenho forte Eu tenho forte Vadido Tava na puta, ri Dizendo que tava dormido Vai mentindo, mas eu vejo que acredito Eu tenho pó de pó, eu tenho, eu tenho, eu tenho pó de pó, eu tenho vídeo Para a blusa do sol, Zé, estoura aí, bebê Para o meu parceiro Maraco, já traz embalagem Ihhh, água do camarão, pesado, ó Aqui é diferente, viu, bebê Ei, isso é forró de luxo, não confunda não Sucesso! Você forró de luxo, hein, bebê? RD7CT Tá falando mal de mim E não vai mais voltar No grupo com as amigas Só faz bem de fama Mas tem o sal aqui Toda a nossa conversa Os áudios que te entregam Os áudios que te entregam Ai, ai, ai Ai, ai, amor Volta comigo Seu gostoso, seu safado, seu bandido E bota aí o teu gemido do que eu faço contigo Chamando de cachorro, de safado e de bandido E bota o teu gemido do que eu faço contigo Chamando de cachorro, de safado e de bandido E tá falando mal de mim Que não vai mais voltar No grupo com as amigas Só faz bem de fama Mas tem o sal aqui Toda a nossa conversa Os áudios que te entregam Os áudios que te entregam Ai, ai, ai Ai, ai, amor Volta comigo Seu gostoso, seu safado, seu bandido Ai, amor Volta comigo Seu gostoso, seu safado, seu bandido E bota aí o teu gemido do que eu faço contigo Chamando de cachorro, de safado e de bandido E bota o teu gemido do que eu faço contigo Chamando de cachorro, de safado Bota o teu gemido do que eu faço contigo Chamando de cachorro, de safado e de bandido E bota o teu gemido do que eu faço contigo Chamando de cachorro, de safado e de bandido Ficou meu de luxo Ficou meu de luxo Ficou meu de luxo Ficou meu de luxo Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.